Boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto, esse novo programa onde eu, Jair Stacanelli, tenho sempre um convidado. Uma convidada. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto. Sem contratempo. Sempre com respeito. E hoje temos convidada uma campeã dos rings daqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É uma honra gigante que tenho e que vou conversar sobre os desafios, as experiências na vida de um atleta com alguém que entende muito bem desse assunto. Ela é a lutadora de MMA, competidora do UFC feminino. E no último ano chegou a 15ª colocação no ranking de peso galo da competição. Estamos falando de Norma Dumont, campeoníssima de UFC aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Conhecida como The Immortal. Norma, é um prazer te receber nas telas da TV Belo Horizonte. Eu primeiro queria que você contasse, sim. Você é de Neves, né? Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte e eu fui para Neves com mais ou menos uns dois anos. Fiquei lá até os 13 e depois eu voltei para Belo Horizonte. Sim. Me conta a história de luta. Como é que funciona? Norma, eu acho que é interessante, assim, as pessoas pensam muitas vezes que lutar... A Norma agora tem quatro lutas de UFC, então ela tem 4 milhões de dólares. Entende? Seria ótimo. Nós já estamos aqui esperando para a gente ver depois o que vai rolar depois do programa e tudo mais. Como que funciona para poder chegar até a liga de luta mais importante? Qual foi o caminho que a Norma percorreu para chegar até o UFC? O UFC, ele realmente é muito difícil de a gente conseguir, ainda mais em Belo Horizonte, porque não é muito cultural nosso, né? Geralmente o pessoal do Rio, São Paulo, às vezes Curitiba, tem mais visibilidade. Mas foram 11 anos investindo todos os dias da minha vida nisso. Todos os dias, de segunda a segunda. Não teve um dia de pausa, não teve um dia de descanso. A gente pensava todos os dias em entrar no UFC. E a gente conseguiu com... Tem dois anos que eu estou na organização, então com nove anos a gente conseguiu entrar. Foi muito difícil, sempre é. Mas para você chegar em um grande evento, não adianta só você ser bom. Igual um jogador de futebol. Você já trabalhou com futebol, você sabe. Não adianta só o cara ser muito bom. Ele precisa ter escolhas certas, decisões certas e ser bem instruído. Porque senão ele vai se perder no meio do caminho. E para mim foi assim. Norma, a gente se conheceu através de Karol Kerr, que está no Rio, morando no Rio, fazendo jiu-jitsu de kimono, jiu-jitsu como atleta olímpica. Ela fez boxe na praia outro dia. Quando você diz que em Belo Horizonte é mais difícil, é porque em Belo Horizonte temos menos competições? É isso que você coloca, que é difícil em Belo Horizonte? A gente tem menos competições, tem menos cultura do esporte. A nossa cultura de luta aqui é muito fraca. Agora está melhorando bastante. E onde eu bato muito na tecla, que eu falo assim, olha, apesar da cultura de que não ser muito grande, a gente tem hoje em Contagem, em Belo Horizonte, vamos dizer, em Minas Gerais, que também tem galera de hoje de fora, a gente tem uns 5, 6, 7 atletas dentro do UFC. Mesmo sendo atletas que não têm culturalmente, desde criança, um incentivo desde pequeno. Como o MMA em si nasceu no Rio de Janeiro, a galera já tem mais essa versatilidade de a criança nasceu, tá, tudo bem, ela pode jogar um futebol, mas ela pode ser um atleta de luta. Então já tem esse incentivo. O São Paulo também é um pouco mais evoluído nisso. Belo Horizonte, Minas Gerais ainda não tem. Belo Horizonte talvez seja o polo mais forte que a gente tem em Minas Gerais. A rapaziada, preguiça no jiu-jitsu. Vai para mim agora também. Demorou. Draculino, Sapo, essa turma que está agora, o Sapo tem as suas academias. Como que funciona um processo onde, por exemplo, até o governo poderia entrar para poder tirar a meninada da rua? Como seria um incentivo para isso, Norma? Cara, projeto social. Bom, mas é por onde a gente bate na técnica que a gente precisa de uma evolução com o ser humano também, né? Eu já tentei abrir três projetos sociais aqui em Belo Horizonte, com políticos, com apoio de políticos, e os três queriam lavar dinheiro no meu projeto. Sim. E aí eu desisti. Como que funciona isso? O cara chega, ele aprova um projeto de 100, mas na verdade ele te passaria... A gente senta assim numa mesa, aí a gente chega com os papéis, todo o projeto desenhado e fala assim, olha, a gente precisa desse investimento aqui para a gente montar uma estrutura, pagar uma mensalidade para o professor, colocar um café para os meninos. O mínimo, a gente tenta enxugar o mínimo. E chega lá, ele fala assim, tá bom, 50 mil? Beleza, vou pôr que eu te dei 200 mil, você assina que eu te dei 200 mil, eu te passo 50. Eu falei, cara, eu sou um atleta de alto nível, se eu caio, eu não posso me envolver em nada disso, eu sou um cidadão, eu não quero me envolver nesse tipo de coisa. E aí a gente foi deixando para lá. Depois um aluno meu, que é policial militar, começou com um projeto dentro da polícia militar, com espaço cedido por eles, mas depois por questões de hierarquia, e acharam que ele estava trabalhando muito pouco, porque ele estava tirando três horas do dia dele para fazer o projeto. Tiraram ele do projeto também. Então, é muito difícil. A gente está passando com as imagens das suas lutas, essa é uma luta, para mim, de caráter muito mais complicada, infinitamente mais complicada do que essa de cá. É muito difícil da gente pensar que uma lei específica, a lei de incentivo ao esporte, não te ajuda enquanto atleta. Porque quando você vai para os Estados Unidos, e norma outro ponto que eu acho interessante, eu não quero te perguntar nem quem são esses políticos. a intenção é você colocar para a gente de que isso é muito mais complexo do que a gente pensa muitas vezes. Não me interessa saber quem são esses canalhas. O que me interessa saber é assim, você tem uma vontade grande de passar o dom, de passar o talento, de passar o treino que você fez para várias pessoas. Norma, qual que é a dificuldade de ir para os Estados Unidos, ficar lá um tempo, perder peso lá, fazer todo o processo que foi, da penúltima para a última luta? Me conta como é que foi esse processo. Quando você chegou lá, não bateu o peso e aconteceu aquele processo todo antes de chegar na última luta? É, foi muito complicado, porque para mim sempre foi difícil a questão de bater o meia a um. Eu sou um atleta muito grande, já sabia disso. Não de altura, mas de estrutura mesmo. Eu sou um atleta muito larga para a estrutura, com a densidade muscular muito pesada. E aí eu fui já, tudo planejado, falei, cara, vai ser tranquilo, não estava faltando muito peso e tal. Chegou no corte de peso, bom, o peso agarrou no mesmo tanto, meia a dois e quinhentos. Já tinha agarrado uma vez, num corte anterior. Quando a gente foi bater o peso, a comissão de levada bloqueou. Falou, não, já é a segunda vez que ela chega muito desidratada aqui para bater o peso, que ela chega muito mal. em quatro meses, porque uma foi em um, três meses depois eu voltei para lutar. O percentual de gudo já estava baixo. Muito baixo. E aí eles falaram assim, olha, não vamos autorizar a luta. E o maior problema é, obviamente, não bater o peso é ruim, mas a luta não acontecer é muito pior. Porque além de eu atrapalhar a organização, eu atrapalho a outra atleta, que não tem nada a ver com isso. E eu ainda tenho um problema que eu não recebo. Sim. E a gente investe, porque um camp mínimo, ele fica em torno de 25 mil reais. E aí você não recebe. E aí foi um problema. Ou seja, para preparar para uma luta, a gente está falando de 25 mil. Suplementação, treino, transporte. Médicos, você trazer alguém para treinar com você, porque às vezes você precisa trazer um atleta de fora com perfil parecido. São muitas pequenas coisinhas que você vai ali trabalhando, trabalhando. No meu caso, por exemplo, eu tinha o preparador físico também, que foi com a gente, que o UFC só paga duas passagens. Tinha o do preparador físico, tinha o visto do meu esposo que eu tinha que pagar para ele. Então, no total, você vai juntando ali, deu 25 mil reais que eu tinha passado no cartão da minha irmã, que não era nem uma dívida quitada, não. Era uma dívida bem viva, por sinal. Sim. E aí a gente chega lá, não bate o peso. Eu olhei para o meu esposo e falei assim, o que a gente vai fazer? Cancelar a luta. O que a gente vai fazer? Não tem dinheiro para voltar para casa. Tipo assim, beleza, o UFC vai pagar minha passagens, eu vou voltar para casa e vou fazer o quê? Entendeu? Então, foi um processo muito complicado. E aí o UFC falou assim, o manager do UFC, que é o que casa a luta, falou assim, olha, a divisão de cima, que é a de 145, provavelmente a gente vai fechar. Eu preciso saber se ela entra na divisão de 135, porque já é a segunda vez que ela não bate o peso de baixo. Então, eu preciso que ela vá para o instituto de performance, porque lá eles vão analisar, vão estudar e saber o que está acontecendo. Porque se um atleta chega com um percentual de gordura alto, eles vão falar assim, tudo bem, foi relaxado, não chegou bem, não fez uma dieta, pum, aí é uma punição. No meu caso, eu não estava, eu estava muito magra já para bater o meu. E aí eu fui para o instituto de performance, lá eles me avaliaram. Nisso, eu recebi proposta de um outro evento, já me chamando para ele estar na divisão de cima. Eles iam me pagar 15 mil dólares só para assinar o contrato. e aí eu, naquele desespero do dinheiro, eu falei, o que eu faço? Mas eu não queria sair do UFC, porque é o maior evento, tão difícil de entrar. E aí eu fiquei naquela, vai ou não vai, meu esposo falou comigo assim, olha, você que escolhe, se você quiser ir, a gente vai. Se você quiser permanecer no UFC, a gente vai passar um período muito difícil, mas para nós, os nove anos já foram, dez anos já foram muito difíceis, então, para mim, tudo bem. Se você decidir ficar, a gente fica aqui de novo e a gente vê o que faz. E aí eu falei assim, tá, fui no Instituto de Performance, eles avaliaram, aí avaliaram a estrutura e realmente falaram assim, olha, você não é muito alta, mas você tem a densidade óssea mais pesada do feminino, você tem a quantidade muscular mais densa do feminino, né, eu estava com 119 acima de massa muscular. E eles falaram, para você bater o peso de baixo, você tem que perder não só gordura, você tem que perder 5 quilos de músculo. é muito para um atleta, porque a gente trabalha com o músculo o tempo inteiro. Então, para você catabolizar um atleta de luta, é muito complicado, entendeu? E aí foi onde os médicos do Instituto de Performance ficaram muito preocupados, que inclusive o médico principal desse meu trabalho chama Clint, e ele conversou muito com a gente, ele falou assim, olha, eu acho que ela não deveria lutar o peso de meia a um. Se não tiver opção, tudo bem, mas vai ser muito desgastante, a gente já sabe disso, porque ela é muito forte, a gente vai ter que pegar no músculo, mas o ideal é que ela fique na divisão de 145. Nisso, a gente falou, tudo bem, vamos ver o que o UFC decide, o UFC, uma semana, falou assim, olha, tem uma luta que caiu em 145, você quer? Falei, claro, cedo o dinheiro. E aí a gente lutou contra a Felicia Spencer, que era a número 1 da divisão de cima. Sim. Tinha acabado de disputar o título, inclusive. E aí nós vencemos. Aí deu uma esperança para a divisão. Sim. Porque até então eles iam fechar. e aí depois eles começaram aquela vai, não vai, vai, não vai, falou, desce de novo o peso. Aí começamos o processo de descer de peso de novo. Chegando próximo, assim, já de casar uma luta no peso de baixo, eles mandaram uma luta no 145 de novo. Falou, tem mais uma luta aqui, você quer? Eu falei, quero. Aí eu ia lutar contra a Holly Hong, que é a ex-campeã. Sim. A Holly Hong correu ali faltando uma semana para a luta, ela saiu fora da luta. E a gente sabe, ela falou que foi lesão, mas a gente sabe que não foi. Tudo bem, saiu da luta. Aí apareceu a Aspen Led, que também tinha o mesmo problema que eu, uma atleta muito forte, também tem dificuldade de bater o 61, e aceitou lutar o 66. e aí foi onde a gente fez a luta principal do evento. Show de bola. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, estamos de volta com o Contraponto. Hoje, estamos compartilhando a presença da nossa querida Norma Dumont, uma grande lutadora, campeã das artes marciais, de Neves, de Belo Horizonte, da região metropolitana como um todo. o que que é na hora que você não bate e aí você me conta toda essa história que tem a ver com biologia, que tem a ver com nutrição, que tem a ver com a cabeça do atleta. Norma, imagina a gente falar assim, peraí, nós vamos precisar tirar 20% do seu braço. Norma, a gente precisa de fazer agora você ficar mais fraca. Exatamente. Como que é pensar esse desafio que é um caminho e o caminho comum de rede social, de estupidez muitas vezes, que diz assim, a Norma parece que deu uma relaxada, ganhou duas, ganhou três, agora está tranquila. Como é que foi lidar com esses dois desafios? Gente que achou que você não estava preparada e de fato de pegar o caminho que é uma trilha difícil, ser atleta é difícil? Na verdade, eu acho que isso vai muito de cada um, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não me importo nem um pouco realmente com esses comentários de haters, muito haters na internet, porque eu acho que toda vez que você se coloca em destaque, você vai sofrer ataque. Você pode ser o melhor possível, você vai sofrer ataque. Então, o que a gente, eu particularmente, o que eu prefiro fazer? Qual conhecimento que essa pessoa tem? Nenhum? Me desculpa, não tem nenhum porquê levar em consideração, entendeu? Então, eu sempre pego aqui, minha equipe, meus treinadores, meus médicos, onde foi que erramos? Erramos aqui, o que eu, Norma, posso fazer para melhorar? Isso, isso, isso. O que vocês podem fazer para melhorar? Porque foi uma reunião com todo mundo, preparador físico, nutricionista, os médicos, os treinadores, todo mundo sentou e aí o Pai conversou, explicou para todo mundo como que faria, porque, por exemplo, para você cortar o peso de um atleta normal, você segue um procedimento. Para cortar o peso de um atleta que está mais forte do que a divisão que ele vai lutar, é outro processo. Então, vai meio que na contramão, mas até para a gente não tinha como saber, porque o que acontece, quando eu cheguei no Instituto de Performance, que eu fui saber que eu estava muito acima da divisão de massa muscular, não tinha como a gente saber isso aqui, eu não tenho informação, eu não tenho estrutura para saber aqui, entendeu? Para mim, eu falei, não, tudo bem, nós vamos chegar no peso, mas eu não tinha como saber, entendeu? Que tipo, essa massa aqui está muito acima do que o normal da divisão para bater. E lá no PIA eles têm, porque lá é um instituto que faz estudo o dia inteiro, eles passam o dia inteiro avaliando e estudando os atletas de todas as formas possíveis. Vamos lá, quando a gente pega, por exemplo, uma prova de fundo no atletismo ou uma prova na natação de longa distância e a gente está vendo que naquele início os atletas estão nas primeiras voltas muito mais lentos, muito mais contidos. Numa prova de natação, os caras estão ali nas primeiras voltas bem mais contidos. O que é pensar uma luta? E isso é fascinante para quem conversa com quem luta, a luta da tática, a luta que te coloca num primeiro momento em defesa, em esquiva, entendendo o que que a sua adversária está chegando. Eu me lembro, por exemplo, Adessânia e Borrachinha. Borrachinha, contagia-se um abraço. O Adessânia é muito grilado, o Borrachinha com uma postura mais agressiva, e ele claramente em defesa, claramente não colocando para ver, o Borrachinha é um camarada muito grande, muito forte. O que é a mente do lutador nesse momento aqui, onde está todo mundo te olhando e todo mundo querendo fazer valer o ingresso que está ali e a madrugada que ele está te esperando lutar? O que é o processo tático da luta? Primeiro, a gente tem que realmente separar isso. Quando você vai entrar para performar, você tem que tentar separar o show do seu trabalho ali naquele momento. É os dois? É os dois, mas você não pode deixar se envolver. A minha primeira luta, eu perdi por isso. Quando eu entrei, vi aquele público gigantesco, porque era a primeira vez que eu estava com um público tão grande, e eu falei assim, cara, eu vou para a briga. eu quero brigar, eu quero fazer show, eu quero mostrar para todo mundo e minha adrenalina foi muito alta. Começou a luta, eu fazendo uma força monstruosa, pondo pressão, pondo pressão, pondo muita pressão, cansei, tomei um golpe, fui na coteada. Eu saí da luta, sentei no camarim assim com eu e meu esposo e ele me perguntou assim, e aí, como é que você está se sentindo? Eu falei, cara, eu errei. Eu falei com ele, eu errei e eu preciso corrigir isso. Eu preciso entender o que foi que eu errei. De cara. Isso. Aonde foi que eu errei, entendeu? E aí, depois eu fui conversando, a gente foi vendo, foi analisando, foi falando, aí eu pensei, cara, eu ficava, eu estava ganhando a luta e eu me cobrava, foi até uma das primeiras sessões que a gente fez, eu te falei isso. Falei, doutor, eu me cobro o tempo inteiro, eu estou dentro da luta, eu estou ganhando e eu fico assim, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Assim como é nos meus treinos, muita cobrança e isso começou a me prejudicar. Então, talvez esteja na hora de eu falar, calma, espera, entendeu? Vamos trabalhar, você não troca esse desespero, você tem 15 minutos para apresentar, para que você quer apresentar em dois? E depois disso, a minha postura nas lutas mudou, eu comecei a falar, espera, e eu falo, às vezes, para os meus adversários, eu falo, não, é na hora que eu quiser, não estou com pressa agora, nós vamos ganhar aqui, entendeu? E na defesa, a gente também ganha, não ganha? Muito. A frustração das minhas adversárias é muitas das vezes sair da luta sem me acertar um golpe. Elas ficam extremamente frustradas, entendeu? A minha última luta, eu lutei contra o número 3 do ranking, ela me acertou uma cotovelada em 5 rounds. No 5º round, porque a gente estava na grade. Então, isso frustra muito, porque a pessoa fica desesperada, os corners da pessoa dela ficavam desesperados, tipo, você tem que achar a distância, você tem que achar o jogo. Porque a tomada de consciência de fazer esse movimento ser um pouco mais lento, um pouco dentro do seu domínio, e aí eu queria que você colocasse isso, Norma, assim, como mulher, como mulher da periferia, para que a mulherada também consiga entender o desafio que ela precisa de lutar para poder sobreviver, para poder ter dignidade. Como é que é esse movimento onde você para e pensa assim, não, calma, o show pode ser dado de outro jeito? Ah, é um trabalho, assim, é primeiro muito mental de você entender e uma das coisas também que foi um dos pontos muito importantes na minha evolução foi uma coisa que você sempre me falava antes das lutas. Você não sabe quem está vindo, seu adversário é difícil, seu adversário é duro, então isso criava um, não sei se seria, de certa forma, um receio ou uma atenção, uma atenção na minha adversária, falando, realmente, não sei, eu não posso ser desplicente, entendeu? Eu não posso ser desplicente, ela pode, se ela for desplicente eu vou pegar. E isso me cria um estado de consciência, eu não diria nem de alerta porque eu não entro, tipo, nossa, vai ser difícil, eu entro tipo, tudo bem, vamos ver o que ela vai trazer, eu vou jogar em cima do que ela fizer, entendeu? Uma inteligência, e é o que você falou do caso do Adesanha versus Borrachinha, o Adesanha é um cara extremamente calculista, ele tem mais de 300 lutas de kickbox, você vê que ele não entra para brigar com ninguém, ele não entra num raio de briga com ninguém, é sempre no controle dele, entendeu? Ele entrou com borrachinha, muito receoso, borrachinha é um cara forte, nocauteador, ele tinha nocauteado quase todas as lutas dele, então ele entrou, o que esse cara vai fazer? Porque ele sabe que a vantagem é dele, ele é mais alto, ele é mais habilidoso, ele tem um gás melhor, então ele entra, olha para o adversário e fala o que você trouxe, o cara que não está concentrado, não está com inteligência, não está respeitando o adversário, em dois minutos ele entrega o jogo, e na hora que ele entrega o jogo você fala, tudo bem, era isso, então aqui eu já sei lidar, daqui para frente quem controla sou eu, e aí é onde você acaba sendo engolido no round, então esse estado de alerta mesmo, de saber o risco que você está na sua frente, o perigo que está na sua frente, mas não te deixar com medo, você está preparado para enfrentar esse risco, só fique atento, porque é uma outra pessoa ali, um outro atleta que também quer te vencer, então isso me trouxe uma consciência de luta muito grande. Norma, Ana, minha diretora, coloca para mim a imagem do Bruno, um jovem lutador de contagem, da periferia de contagem, olha que bacana, menino novo, com seus 19 anos, lutando, de forma amadora, e olha que bacana esse chute do Bruno, passa um recado para o Bruno, ou para outros atletas, que agora estão correndo pelo barreiro, olha que foto bacana, parecendo o Anderson Silva, que agora estão correndo, luta no final de semana no Barreiro, luta no final de semana no centro de Belo Horizonte, que não tem um incentivo que a gente começou a conversar no início do programa, qual que é o recado para essa rapaziada, inspirada na Norma, que está querendo lutar, que está querendo ganhar a vida, dando aula, o Bruno é meu mestre, Daniel Acerda, meu grande mestre, meu grande amigo, treinando agora com o Bruno, qual que é o recado que você passa para essa meninada? É um recado que eu passo para os amadores e para os profissionais de mim, aqui de Belo Horizonte também, que tem o mesmo erro às vezes, de achar que só ser bom de briga vai te levar no UFC, não é isso, você precisa ser um atleta inteligente, é necessário, gente, eu bato isso na tecla todo dia, você precisa ser inteligente, não é se matar todo dia nos treinos, é ser inteligente, escolher uma boa equipe, treinar bem, treinar seu psicológico, treinar sua parte física, fazer uma aula de inglês, estudar o que você faz, gente, eu não sou nutricionista, eu tenho nutricionista, eu não sou preparadora física, eu tenho preparador físico, eu estudo o dia inteiro isso, porque eu preciso saber quando o meu nutricionista, quando a minha fisioterapeuta, quando o meu preparador me passar alguma coisa, eu preciso entender o que está acontecendo, é meu corpo, entendeu? Isso aqui é minha empresa, eu só tenho essa empresa, então, não seja um atleta burro, entendeu? Não espere que as pessoas, todo mundo tem que te entregar as coisas mastigadas. E não cai nessa onda também, né, Norma, que a gente sabe, do camarada juntar numa academia, querer brigar com outra, isso é uma grande bobagem. MMA é esporte, é isso que o brasileiro em geral precisa aprender. Isso aqui não é briga de rua, isso é esporte. Lá fora é visto como um esporte e é treinado como um esporte. Que alegria te receber cá, num programa curtinho, pra gente conversar de tanta coisa, de desenvolvimento, de sociedade, que alegria. O nosso bate-papo está chegando ao fim e já dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Tudo vale a pena, se a mão não é pequena. Eu estou feliz demais da conta aqui de ter conversado com a Norma. Obrigado demais pela sua companhia. Você em casa, na rua, no trabalho, esteja conosco no próximo Contraponto. Escreva pra cá, indique um convidado, um tema, pra que possamos abordar cá. Forte abraço, Mestre Daniel, Mestre Bruno, Ricardo Carline, você que tem tanta iniciativa com relação à luta, promoção social, fica aqui meu abraço. Norma, osso. Obrigada. Forte abraço, fique conosco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto